Olá pessoal, tudo bem? Gente, novamente de volta no canal, trazendo pra vocês toda uma atualizações aqui do Corinthians. Vamos iniciar falando aí da saída do Cássio. Cássio já avisou que acertou com o Cruzeiro. Cássio já tá 100% certo. Agora só falta definir questões aí burocráticas, de que forma será rescindido o contrato. Então o Pedrinho do Mercado BH, momento antes do jogo do Cruzeiro ontem, disse o seguinte, aguarde porque vai vir novidade. Ou seja, Cássio tá acertado. Então bem provável que o Corinthians, Cássio vai fazer uma coletiva, né? Responder as perguntas do repórter, bem provável ao lado da família, pra agradecer a torcida, agradecer o clube, porque o Cássio é o maior ídolo do Corinthians. E a diretoria também tá tomando um cuidado enorme pro Cássio sair. Por quê? Porque quer homenageá-lo. Quer fazer várias fotos, quer fazer vídeo com o Cássio aí, fazendo seu depoimento. Homenagear de várias formas. E fazer um busto pro Cássio também. Essa é a proposta da diretoria. Fazer um busto pro Cássio no Parque São Jorge, porque é um cara que nos deu muito título. É um cara que representa o Corinthians, tanto jogando quanto não. É um cara sensacional. E Cássio aceitou, sim, a proposta do Cruzeiro, né? Três anos de contrato, um salário um pouco mais que no Corinthians. E Cássio vai para o Cruzeiro. As informações é que Cássio chega a Belo Horizonte de segunda, no máximo, a terça-feira. Então o Cruzeiro prepara uma mega festa para o Cássio. E o Corinthians também prepara uma mega festa para o Cássio. O Cruzeiro prepara uma festa de chegada do Cássio. Que sabe quem é o Cássio. Então o Pedrinho do Mercado BH está preparando uma festa extraordinária para a chegada do Cássio. E o Corinthians está preparando uma festa de despedida para o Cássio. Outra mega festa. Então o Cássio merece muito. E eu quero que ele seja muito feliz no Cruzeiro. Porque é um cara que nos ajudou. Fez um legado muito grande no Corinthians. E deixou um trabalho incrivelmente maravilhoso. Gente, vamos falar aí um pouquinho também de Gabigol. Por quê? Porque nessa noite de quinta-feira, Gabigol apareceu vestido com a camisa do Corinthians. Inclusive, a camisa é a nova. A toda preta que o Corinthians fez, que lançou tem aproximadamente 15 dias. Então, Gabigol apareceu na sua casa com os amigos e funcionário do Flamengo vestido a camisa preta nova do Corinthians. E isso acabou viralizando. Por quê? Porque no início do ano, o Corinthians, na pessoa do Augusto Melo, tentou contratar Gabigol. Mas, infelizmente, o Corinthians não conseguiu. Porém, Gabigol veio no show do Thiaguinho, do Parque São Jorge. Gabigol participou do PodPai, falou do Corinthians, elogiou muita torcida do Corinthians. Isso aí não é segredo para ninguém que o Corinthians tem um namoro antigo com o Gabigol. E Gabigol apareceu vestido aí a camisa do Corinthians, acabou viralizando rapidamente. Foi uma foto mais publicada nas redes sociais. Porém, a assessoria do Gabigol confirmou a festa. Confirmou também que ali estavam os amigos, funcionário do Flamengo. Só que disse o seguinte, o que eles não confirmaram, que a foto é verdadeira. Segundo a assessoria do Gabigol, a foto é fake news. Então, eles confirmaram toda a verdade. Que ali estavam os amigos do Gabigol. Era uma festa para comemorar a vitória do Flamengo contra o Bolívar. Certo? Só que a camisa que o Gabigol estava vestindo é fake news. Esse negócio está muito mal contado. E não é segredo. Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ficou pistola. Dizem que ele estava jantando com a esposa. E nessa hora, ele não conseguiu mais digerir a comida. E a diretoria do Flamengo estuda até uma possibilidade de punir o Gabigol por causa dessa imagem. Então, o bicho está pegando. Gabigol, com certeza, está inviabilizando a sua renovação com o Flamengo. Tendo em vista que ele é ídolo do Flamengo. Um dos maiores jogadores que o Flamengo já teve. Porém, com essas atitudes, está inviabilizando a renovação. E o Corinthians continua naquela. Está da boa. Está tranquilo. Assim que surgir uma próxima oportunidade, o Corinthians vai novamente investir em Gabigol e tentar trazer ele para o Parque São Jorge. porque é um jogador que tem a casa do Corinthians. É raçudo, dedicado. É um jogador que faz diferença. E o Gabigol, ele é muito maqueteiro. Ele arquiteta algumas coisas. E não sei se isso aí não foi tudo de propósito. Não sei. Quem vai saber o que está passando a cabeça do jogador? Tendo em vista que ele não é titulado do Flamengo. Ele não está feliz no Flamengo. Ele mais o Tite não dá bem. Isso aí, ok? Ele mais o Tite não dá bem. É antigo. Na seleção brasileira, quando o Brasil perdeu, o Gabigol soltou piadinha porque ele não foi convocado para a Copa. Levou pelo e não o Gabigol. Então, essa historinha aí é antiga. E acho que está chegando o final dele e bem provável que o Gabigol tenha grande chance de parar no Corinthians porque está terminando o contrato dele. O Corinthians não tem que contratar apenas pagar a despesa do Gabigol. Só que o Palmeiras também está interessado. Mas acho meio difícil porque o Palmeiras e o Flamengo nos últimos tempos tem muita rivalidade. Muita rivalidade. E o Gabigol acabou, em alguns momentos, ganhando o título em cima do Palmeiras e acabou provocando o time do Palmeiras. Acho que ele está mais próximo do Corinthians porque o Corinthians precisa de fortalecer o elenco. Corinthians, a partir de julho, que vai abrir a janela, o Timão quer ir fazer três ou quatro contratações pontuais. e o Gabigol seria um cara para chegar e tirar nove e não tirar mais porque é um jogador diferente. Tem seus erros? Tem. Mas que sabe jogar a bola? Sabe. E se ele quiser, ele vai conseguir porque no Corinthians também é um time de grande torcida, uma das maiores torcidas do mundo e o Gabigol com certeza será muito bem recebido no Corinthians. E aí o jogador começa, começa a fazer gol, já começa a destacar e aí começa tudo a facilitar. O Corinthians precisa de fazer algumas contratações muito pontuais e Augusto Mello prometeu que a partir de julho vai reforçar o time. Não vai ficar com esse time que tem porque o elenco é pequeno. E um time como o Corinthians disputando três, quatro competições como já disputou o Paulista, não ganhou, está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil e está no Cabral Brasileiro. Então não basta a pena ter um time. Precisa ter um elenco de qualidade porque quando sair um jogador que for convocado para a seleção vai entrar outro do mesmo nível. Quando um jogador se machucar, quando um jogador for expulso, então o outro que entrar vai manter uma estabilidade no time e a qualidade permanece. E com o time que o Corinthians está hoje, que tem hoje, quando um só jogador o outro que entra não corresponde na mesma altura. Então por isso, Timão vai ao mercado com a saída de alguns jogadores no início do ano, agora infelizmente com a saída do Cássio, mas Carlos Miguel é um bom goleiro e a gente tem que torcer, né? Para dar certo, fechar o gol e tem um garoto também que está aí no banco de reserva de ouro na oportunidade e é o Matheus Donnelli, que é muito bom goleiro também. Caso o Carlos Miguel aconteça algum vacilo, com certeza o Matheus Donnelli terá a oportunidade. Mas na minha modéstia opinião, ainda não era a hora do Cássio sair. Infelizmente, acho que a diretoria do Corinthians fez muito pouco esforço para continuar com o Cássio. E eu acho que o Cássio merecia um pouco mais de respeito e um pouco mais de prestígio por tudo que ele representou, representa para sempre para a torcida do Corinthians. Porque os melhores títulos e os maiores títulos passaram na mão do Cássio como protagonista. Gente, quero agradecer vocês pelo carinho, agradecer pela oportunidade aqui no canal. Vem chegando, a família Mineirinho está crescendo cada dia a mais. Deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário aqui o que você acha da saída do Cássio, de uma possível contratação do Gabigol no meio do ano. Deixa aqui que a gente vai continuar resenhando. Sem mais delonga, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.